Por 7.500 milhas, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Recife, Recife, Alagoas, 7.500, Manaus, 10.000 milhas, Manaus, 10.000 milhas e os demais 7.500. Então é uma campanha que eles fizeram, onde o cliente tem essa possibilidade da Advantage de poder usufruir com 7.500 milhas e viajar para o Brasil inteiro pela Gol. Então você viaja pela Gol por 7.500 milhas da America Airlines. Como vocês sabem, os cartões Advantage tem um apelo muito legal. Principalmente quando você tem o nível maior que é o Black, que é o melhor cartão que tem, no caso, pelo Advantage, que seria esse cartão Black que você está vendo. E o que acontece? O Santander Advantage tem aí um ponto muito legal, que quando você contrata esse cartão, você tem 50% de desconto sendo cliente do Santander. Então a anuidade diminui para 50% para quem é cliente do banco. E quem não é cliente do banco, logicamente que vai pagar o valor cheio da anuidade. O que acontece? O Santander Advantage tem aí, como por exemplo, a possibilidade de você isentar, dessa forma, sendo cliente do banco. E quando você é cliente do Santander, você realmente tem vantagens em ser cliente desse querido Santander. Bem, quando você abre uma conta e não é aprovado ao cartão, você pode tentar práticas aí com o banco de conseguir, por exemplo, o Santander 1, 2, 3, depois tentar fazer um upgrade, caso você queira, no caso, pelo cartão Advantage. Por exemplo, o cartão Gold, esse cartão branco, que é do Santander, que agora virou aquele Raiz Advantage Gold, o Platinum ou o Black. Bem, quando você fala assim, Leandro, tem como eu conseguir o cartão Advantage sem ser cliente? Tem. Se você não é cliente do banco, você também pode ter o cartão Santander Advantage. Então, se você não é cliente, também você pode. Mas, existe a anuidade cheia para se pagar, para qualquer um desses níveis. Sugiro pegar o Black, que é o melhor cartão. Então, bem, quando você fala em ser cliente Santander, você tem a opção de ter o cartão Gold, esse cartão Advantage, o Quartz do Santander. O Quartz Santander é um nível Gold, então você pode, sem nenhum problema, ter esse cartão. Os benefícios do Gold, a anuidade é 12 de 33, cheia para quem não é cliente, e para quem é cliente, metade dessa anuidade. A renda para correntista é 1.000, e para quem é correntista é 1.000, e para quem não é correntista é 1.500. O que chama atenção aqui, é que eles oferecem esse cartão até mesmo para o nível Platinum, até o nível Private. Então, assim, é uma coisa fora do comum, porque o banco oferece esse cartão até para quem é Private. E não deveria ser assim, porque é um cartão muito acima do Gold, não é para esse nível. O Gold seria para cliente varejo, Platinum, talvez o Van Gogh, o Black Van Gogh e Select. Mas eles colocaram geral, qualquer um do segmento pode ter esse cartão Gold aí. O cartão, gente, ele pontua duas vezes mais milhas quando você compra diretamente ao site da Advantage. Aí eu vou falar para vocês depois uma regra para vocês disso daqui. Cinco cartões adicionais grátis para esse cartão. As milhas, elas têm validade aí de 24 meses, e as milhas não expiram desde que você utilize o cartão do ano usando o cartão. 50% esconde na unidade para quem é cliente, como eu falei para vocês, Santander. E quanto mais você usar o cartão dentro do site da Advantage, e no Shopping Advantage, você acaba ganhando muitas milhas. O Shopping Advantage, para quem não conhece, existe nos Estados Unidos uma possibilidade de você comprar dentro do Shopping da Advantage nos Estados Unidos. E para quem tem aquele, você pode criar um endereço americano através dos correios locais, fazer uma transferência. Então você faz uma compra do produto, esse produto chega naquela caixa postal que você identificou, e essa caixa postal, ela manda para você aqui para o Brasil, e você acumula pontos Advantage, o pessoal faz muito isso. Só que o que acontece? Devido à alfândega estar pegando todos os produtos de transferência, está tendo prejuízo o pessoal que vem fazendo isso. Vem sendo pego muitas mercadorias do Brasil, e parado na alfândega para conferência, e muitos não são autorizados, devolve para os Estados Unidos. Então é um risco que você teria fazendo isso daí. Mas o pessoal faz isso com muita frequência para conseguir ter o cartão Santander, ter os produtos do Shopping Advantage. A cada dólar gasto, você ganha 3 milhas para resgatar passagens aéreas, logicamente, na Advantage. O Platinum, até 4 pontos a cada dólar gasto, essa versão do Platinum, 12 de 46 anuidade, para correntista é 4 mil, para quem não é correntista é 7 mil reais. Então quem é correntista é 4, não correntista é 7, e até 4 pontos também é Advantage. E o Black, até 5 pontos Advantage, e o Black vem com charme a mais, porque ele te dá 4 acessos ao Lounge Key, e a renda para correntista é 12 mil e 500, para não correntista é 20 mil reais. Bem, mais ou menos assim, é isso que o Advantage tem aí no mercado com o Santander. Um ponto positivo dele é que você consegue a isenção de 50% na unidade, não consegue 100%, mas consegue 50% pela política. Mas muitos conseguem também a isenção dele 100% pela central. Esse cartão, como eu falei para vocês, se você conseguir comprar ele no shopping, da Advantage dos Estados Unidos, fazer a incorporação da transferência do produto para o Brasil, os pontos caem na sua conta Advantage. Então muitos compram por lá para poder bonificar as milhas aqui. Outro ponto aqui é que o pessoal também utiliza o cartão na prática de conseguir, os adicionais, usar todo o vapor em todo tipo de produtos, shoppings e tal, e promoções que o Advantage faz. A outra técnica que eles estão usando muito aqui é você concentrar os seus gastos 100% no Advantage, e quando tiver uma promoção que eles fazem bonificada no mês, você acaba sendo bonificado também usando o cartão. Outra situação aqui, quando você vai viajar com esse cartão, muitos acham, porque C-Black teria a chance de conseguir usar a sala VIP da America Airlines, e na verdade você não consegue, quem tentar usar o cartão na sala VIP da America Airlines não consegue, que esse cartão de Santander não tem parceria, teoricamente, com a... Esse cartão não tem parceria com a America Airlines, teoricamente a sala VIP da America Airlines. Então esse cartão em si, ele não te dá a possibilidade de você usar a sala VIP voando com econômica com esse cartão. Se você for de executiva, teoricamente você conseguiria usar a sala VIP pela executiva, não pelo cartão Santander. Então resumindo, o cartão Santander Advantage não te dá nenhuma possibilidade de usar a sala VIP da America Airlines, Tá certo? Em nenhum lugar. Beleza? Apenas os quatro acessos ao lounge aqui. Beleza? Show? Pronto. Bem, vale a pena eu usar esse cartão fora do Brasil e dentro do Brasil? Vale a pena você usar ele dentro da America Airlines e também no shopping, como eu falei pra vocês, da America Airlines. Então nesse quesito, vale muito a pena. Vale a pena, tá? Outro ponto aqui, deixa eu pegar aqui, você fazendo parte do clube da Advantage, né? Você vai lá, assina o clube, você pode comprar o plano deles e atingir a meta e você dá um status superior ao programa. Tá? E quanto maior é o seu programa, maior a quantidade de milhas que você ganha, mais poder de milhas você tem. Tá? Então também seria uma chance de você se aprofundar aqui. Agora, uma parceria legal que esse cartão fez com o Santander aqui no Brasil, foi que o Santander, no caso, a Advantage, o programa Advantage, fez uma parceria com a Gol, né? A Smiles Gol. E clientes da Advantage, que tem as milhas Advantage no programa da Advantage, viaja pro Brasil inteiro por 7.500 milhas da America Airlines. Ou seja, eu sou cliente da America Airlines, eu tenho milhas no programa da America Airlines e eu viajo pra todo o Brasil por 7.500 milhas. São Paulo, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Recife, Recife, Maná, Recife, Alagoas, 7.500 milhas. Manaus, 10 mil milhas. Manaus, 10 mil milhas. E os demais 7.500 milhas, tá? Então é uma campanha que eles fizeram, onde o cliente tem essa possibilidade da Advantage de poder usufruir aí com 7.500 milhas, viajar pro Brasil inteiro pela Gol, tá? Pela Gol, não pela America Airlines, tá? Pela Gol, não pela America Airlines, tá?